Você quer comprar um semi novo de qualidade e procedência? Então vem para o Auto Shopping Nações Unidas, aqui na Avenida Nações Unidas, 22.505 em frente ao Shopping SP Market. São 20 lojas e mil carros esperando por você. Traz o seu usado, as lojas estão garantindo a melhor avaliação do mercado. Tem troca com troca e até compra o seu carro pagando à vista. E mais, financeiras avaliando seu crédito na hora, vistoria, despachante e corretora de seguros. E claro, muitas ofertas, vamos conferir. Na Maxter, MagStore tem taxas especiais e reduzídens e tem Renegade Longitude 2018 com baixa quilometragem 30.000 km, 85.790. E Virtus, ele é 2020, está impecável com 30.000 km, 77.790, vem. Chegando o RHC Multimarcas com Argo Drive 2021, está novíssimo por R$ 65.900. E olha só o Onix, 1.0 Turbo 2020 LTZ, top de linha, por R$ 87.900. MM5 veículos com Fiat Toro Freedom 2018 em ótimo estado de conservação e a diesel, por R$ 121.900, preço bom, hein? E Sentra SL 2018 com teto solar, por R$ 86.900. Na Garcia Multimarcas tem Vectra GT 2011 com pneus novos e baixa quilometragem, por R$ 45.900. E do lado tem a HB20, é um Diamond Turbo 2020, bancos em couro, R$ 84.900. Essa é a Pereira Veículos, trazendo o Saveiro Cross 2012, cabine estendida, por R$ 59.900. E tem Sentra e o NIC 2016, é top de linha, com teto solar, por R$ 72.900. Vem pra cá. Alfa Motors, trazendo o Jetta 2.0 Comfortline 2014, ele é automático com interior caramelo, R$ 79.990. E tem também a HB20, R$ 1.0 Sense 2021 completo, R$ 69.990. Olha aí a RP Motors, com Cobalt LT 2017, por R$ 59.990. E do lado tem Nissan Kicks SL 2017, por R$ 92.990. E mais, Via Volpe Multimarcas, com Saveiro Robust 2018, cabine dupla, por R$ 72.990. E nesse estoque também você vai encontrar um Onix completo, ele é 2016, você pode facilitar, dando uma entrada e 21 vezes no cartão. Preço à vista, R$ 61.990. Autoshopping Nações Unidas, aonde você vai conseguir o melhor preço e a melhor negociação. Pra comprar o seu primeiro carro, pra fazer troca com troco, pra ter a melhor avaliação. Inclusive, se você quiser só vender, as lojas estão comprando e pagando à vista. Tudo isso de domingo a domingo. 20 lojas e mil carros esperando por você. Avenida das Nações Unidas, 22.505, em frente ao Shopping SP Market. O bom negócio tá aqui. Quer comprar o seu carro com qualidade e procedência? Autoshopping Nações Unidas.